Comandante, tentaram ontem contra a vida de um vereador aqui de Pedreiras. Com que linha de investigação a polícia está trabalhando? Bem, boa tarde a todos. A investigação acaba por judiciária, que a polícia civil. A polícia militar recebeu o chamado da ocorrência dos locais para o local. A força tática, o esquadrão Águia, a equipe do Serviço Inteligente também esteve no local para fazer os dois levantamentos. Nós fizemos várias diligências, mas até agora não obtivemos êxito. O Serviço Inteligência vai cair em campo novamente para colher novas informações, mas a qualquer momento nós teremos mais informações. Agora, compete ao inquérito policial. O delegado Lucas também, desde o momento, já caiu em campo em busca de informações para que a gente possa solicitar o crime. Estivemos na cidade de Pedreiro Toró, conversamos com o vereador. Ele encontra-se uma escolta da polícia militar lá no local. Estava de Pedreiro e de Pedreiro Toró. Nós conversamos com ele, está estável, está tranquilo. Não corre disso, porque nós, graças a Deus, está tranquilo lá, conversamos. Passamos 30 minutos conversando lá com ele, pegando algumas informações. Agora nós vamos cair em campo para subsidiar a polícia judiciária com nossa inteligência. Ontem o sargento Eris Lange se envolveu em um acidente. Conta para a gente como foi o medo. Bem, a polícia militar vem intensificando as suas abordagens aí na cidade, em decorrência aí da sua atividade final de ano. E o Esquadrão Águia vem fazendo várias abordagens junto com essa tática. Então, por volta de 12h30, uma hora, foi identificado aí em dois recursos suspeitos. Na hora que eles olharam o Esquadrão Águia, eles saíram e dispararam. A polícia militar tentou se aproximar para fazer uma abordagem policial. Quando no cruzamento, ali perto da maçonaria, eles conseguiram passar no cruzamento. E o sargento, infelizmente, não teve a mesma sorte e veio a polidir aí com o caminhão. Foi socorrido pelo equipos dos bombeiros. Quero agradecer aqui na pessoa do Capitão Machado, com o nome do bombeiro. Foi imediato chegar no local, foi prestar toda assistência. Também quero agradecer ao Dr. Valber, que também nos ajudou muito na sua clínica lá. Fez todos os tipos de exames necessários que o problema requeria naquele momento. Também, logo em seguida, foi levado até o Hospital Geral, que agradeceu o Serviço Prestativo do Hospital Geral. E foi recambiado para a cidade de Corotá. Também conduzimos aí, junto com o povo de bombeiros, para a cidade de Corotá, onde o mesmo está internado, estável. Fraturou aí a canela, como se fala, longamente, em três locais, mas já está sendo medicado. E vai passar por uma cirurgia para poder aí reparar lá a enfermidade na perna dele. Fizeram mais algumas ocorrências para essas luzes? Com essas corriqueiras, corriqueiras. Mas, de vulto, foram essas luzes, o acidente de um policial e aí a tentativa de homicídio aí do governo da cidade. informando a comunidade que nós já estamos em campo, tanto a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, como a Polícia Militar.